E agora com vocês, a nova temporada do Suposições! Obrigada, gente! Obrigada! E é com muita alegria que eu vou chamar os meus convidados dessa noite. Meu primeiro convidado é um grande amigo meu, que eu adoro, e vocês vão se divertir muito com ele. Com vocês, palmas pra Flávio Andrade! E no meu outro lado, com vocês, o meu amigo, o incrível Igor Guimarães! Ai, meu Deus! Vocês vão se divertir, eu juro! Olha, Igor! Calha a boca! Eu acho que o Iguinho vai comer alguém. Vou começar com... E se você fosse parça do Neymar, o que você faria, Flávio Andrade? Eu já começaria mudando o meu Instagram, né? Ia ser Flávio Cebola Oficial. Porque é muito fácil ser parça do Neymar. Você acha que é fácil? Eu não ia pagar nada, qualquer lugar que eu chegasse, passa do Neymar. Difícil é ser parça do Caio Castro, que ele não paga nem pra mulher. Imagina pra mim! Ai, gente, olha... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu queria ser parça do Neymar, mas... Eu tava reparando que eu não sei se eu queria ser parça, não. Porque, mulheres, vocês estão notando? O Neymar tá uma gracinha, né? Nossa! O quê? Se ele quisesse cair de boca... Aqui, ó! Eu tenho até... Ney! Deixa eu até olhar pra câmera. Ney, me chama de Copa e vem me catar. Vamos reviver o Brumar! O Brumar Série B! O Brumar 25 de Março! O que que é pra falar? Iguinho, se você fosse parça do Neymar, o que você faria? Se eu fosse amigo do Neymar, né? É. Se eu fosse amigo do Neymar, eu ia falar assim, com ele nas ruas, esse é o cover. Ele não é ele. As pessoas, o Neymar, falei, o Neymar faleceu há muitos anos. Esse é o cover. E outra coisa que eu faço também com meus amigos, né? Eu não ia responder ele no WhatsApp. Porque muitos amigos falam... Oi, oi, eu tenho uma coisa boa pra você. Minha foto some. Eu ia fazer a mesma coisa. Vamos pro Catar? Eu, com esse friozinho, tô aqui com o velho. Você acha que eu vou lá pra longe, passar passaporte? Minha bolsa vai ser extraviada lá pra Senegal. Vou ficar sem cueca. Vou ter que comprar cueca no Catar, que é 14 mil real uma cueca lá. E aí eles me livram, eu fico aqui, assisto você 3 de ontem, prestigio, tiro uma foto de sua na TV, posto e falo... Amigum! Uh! Mister. É melhor, né? Eu acho que eu faria isso. Você acha que não seria? Porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas a figurinha do Neymar tá muito cara. Tá muito cara a figurinha dele. Não sei se você viu. Eu acho que se eu fosse parça dele, eu não ia nem comprar e nem vender a figurinha. Eu ia pegar o meu álbum da Copa, ia colar nas costas do Neymar, assim, ó. E falar, quero ver o que vai completar agora, filha da puta? Só que eu não sei se eu posso ser parça dele por causa do meu nome, eu tava pensando nisso. Porque Bruna não é o nome de parça, né? É, eu acho que ele ia ficar meio chateado. Eu acho que tinha que me dar um apelido, sei lá. Um nome que não ferisse o sentimento dele, sabe? Me chama, sei lá, de Louise, de Below, de Nájila. É. Eu ia fazer questão de sair falando em todo lugar que eu era passa. Qualquer lugar. Ia chegar no... Carteirada. Carteirada. No restaurante sushi e falar, queria um sushi que eu tava na casa do meu amigo Neymar ontem. E ele fez um salmão, ia na farmácia, falar, irmão, eu quero um doflex. Eu tava na casa do meu amigo Neymar ontem, festa da porra doida, cabeça do caralho. Ia vir um amigo meu machucado, ia falar, o que foi? Ele falou, caí. Eu falei, falar em caí, eu tenho um amigo. Ele não tá de pé, né? Ai, gente, próxima suposição. E se você fosse pra arca de Noé, quem você levaria? Gente, eu vou falar uma coisa, sabe quem que eu levaria? O Noé. É bom ter um anfitrião lá, ou, na verdade, eu levaria, eu acho que um piloto. Porque eu não sei se alguém sabe pilotar uma arca. E a gente leva o Noé, porque o Noé, na verdade, é o primeiro velho da lancha. Vocês já pensaram nisso? É verdade. Acho que eu levo uns gostosos, levo umas piranha, uns gogoboim, sabe? Ou levaria o leão-lobo, que é um homem que leva dois animais num nome só. Economiza muito espaço. Muito, muito. É verdade. Eu levaria o Igor, Guimarães. Você levaria o Igor? Levaria. Eu queria muito o Igor no lugar do Noé. Fazendo a chamada dos bichos. Elefante! Tirava! Ai, isso é maravilhoso! Tá vindo? Gente, eu também levaria o Igor. Eu levaria, na verdade, o advogado Paloma, porque ele é o tubarão da lei. É verdade. E alguém ia perguntar, cadê Noé, não veio, quem é você? Ele ia dizer, me chama de Jeba. Cadê o periquito? Eu levaria os dinossauros, que faltou eles, né? Ai, faltou. Faltou. Não precisa ser muitos, alguns só, né? E algumas pessoas desaparecidas também, né? Nossa, tantas pessoas que desapareceram aí, né? Marcia Gostimit, que faz tempo que eu não vejo. Nossa, é verdade. Mas o dinossauro eu acho prescindível, né? Porque faltam muito eles, né? E era um filme... Tem um filme deles e não tem eles na arca, é muito satanagem. É, acho que foi um erro mesmo desse velho. Deu tacaduco, sabe? É verdade, né? Eu acho que ele podia ter levado o Igor também e Celine Dion, pra fazer já uma trilha ao vivo, entendeu? Ah, afundando, né? Dava pra levar Moisés também, que já era uma forma de economizar, né? Não precisava nem construir a arca. Chegava na beira, abria, fila indiana. Nossa, é muito... Essa é uma grande economia mesmo. Eu sabe o que eu não levaria? O quê, Brunel? Um hétero top. Não levaria. Imagina o hétero top fazendo story no volante da arca, que ódio. De calção, de piu-piu. E colocando aquelas da Lacoste, como é que é o nome daquela blusinha de gola? É, camisa polo. As polo, viu? Os hétero top, sabe? Colocando camisa polo nas capivara, aí que ódio. Sabe? Nossa, que raiva, tem uma raiva. Apesar que se eu tô entrando com o hétero top na arca, o Noé Jabarre falando, não, 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 burro a gente já tem. Não pode trazer mais. Posso passar pra próxima, meninos? Pode. Essa eu acho que vai render, tá bom? É. E se começasse a chover, rola? Do nada? Do nada. Choveu, rola. Oxe, o que até de amiga e amiga minha querendo tomar banho nessa tempestade. Eu ia começar a cantar, Ô chuva, eu peço que caia devagar. Os guarda-chuva invertidos, sabe? Eu ia fazer calha na minha casa. Nossa, ia ser um perigo. Olha, aquele filme Singing in the Rain ia ser um belo de um porno gay. Agora, gente, se chovesse rola, meu Deus do céu. Imagina a senhora lavando a calçada no dia seguinte, com água de reuso. Olha o cheiro de pinca que tá na minha calçada. Imagina a... Se a foi, ela já demora três horas pra tirar, imagina. Um membro genital, né? Pesado. Imagina a mulher da previsão do tempo. Cuidado, Manaus. Amanhã, tempestade de rola e vai vir frente e pica. Mas aí não ia ser nem pancada de chuva, né? Ia ser bombada forte de chuva. Mas aí que tá a minha dúvida, gente. Por quê? Temporal, grandes rolas e garoa, pequenas rolinhas? Fica essa dúvida. E aquela onda da Amazônia, pira-oroca, né? Pira-oroca. Poro-oro-oroca é a vida da pira-oroca. Pira-oroca. Sim. Mas se chovesse pênis, ia ser uma coisa muito dolorida, né? Imagina se eu tomar um pênis voador na sua cabeça. Na nuca! Tem gota de chuva que já dói, imagina um negócio de 400 gramas na sua cara. 400 quilômetros a hora. A humilhação de você chegar no trabalho depois de uma chuva de rola. Nossa, tudo roxo. Triste, humilhado, roxo, dolorido. Eu caí um pênis na minha cara, eu preciso ir embora. E daí, nossa, é verdade, gente. Caiu um pênis na minha cara e você depende... O Igor, ainda tem uma rola pendurada aqui na tua orelha. Bate aqui rapidinho. É verdade, meu. A cegonha já derruba a criança de lá, o pessoal falando, Deus me livre. É, mas ia ter que ver se cair as pequenas, se cair as grandes, se cair a murcha, a dura. Antigamente... Se cair com ovo, sem ovo. Ah, é verdade. Gente, mas se cair com ovo ia ser uma confusão do cara. Ia ser maravilhoso, né? Os condomínios tudo doido querendo construir piscina de buceta, ia ser um negócio. Gente, imagina se desse uma grande enchente em São Paulo de rola. Sabe, tipo, o Tietê vazou, inundou de rola. Sabe, trânsito parado no rodoanel. Confusão. Aí, senhorinha na TV falando, não, a rola começou a subir. Quando viu a rola, já tava pelo meu joelho, estragou minha geladeira, meus fogão, as crianças surfando na rola. É verdade. O bom é que meus haters não iam nem poder ficar reclamando que eu só falo de rola, porque eles iam estar com a boca cheia de rola, entendeu? É verdade. Imagina se dá essa enchente num sete de setembro e o pessoal bem nordo, imbrochável, imbrochável, rola na cara. Imbrou. Chuva de rola. Mas e esse negócio de destruir as casas ia destruir mesmo, né? Se uma rola já destrói, o que chama casamento, imagina várias. Imagina várias, né? Gente, olha, e é com essa rola destruindo casas. Vocês acham que o Flávio usa a bomba? Diga sim ou não? Eu acho que ele tomou hormônio. Do nada. Do nada, exatamente. Do nada. Sabe que eu até esqueci na Arca de Noé, eu acho que eu levaria você, Flávio, porque você jamais se afogaria, porque você já vem com boinhas de braço. Não vem, Gui. É verdade. Eu tô vendendo o álbum da Copa, quem quiser. Chama catálogo de cozinha, tem várias Copa lá. Humor! Humor e piada, gente. E é com essa que terminamos mais um Suposições. Muito obrigada, plateia. Obrigada aos meus convidados. Flávio Aldrade, Igor Guimarães. Obrigado, Igor. Obrigada, plateia. E você que ficou até agora no YouTube, comenta, segue o Higuinho, segue o Flávio. Beijo, gente. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.